Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a mais um episódio de Survive Mars aqui no canal do Wacky, a mais prazer ter vocês comigo. E galera, provavelmente a gente tá encaminhando aqui pro final da campanha, tá? Eu disse que eu queria terraformar, Marte e tudo mais, mas eu acho que não vai dar tempo. Já tem um bom... olha que legal, né? Aqui ficando tudo verdinho, ó, muito legal. Já tem um tempo que a série tá bem mal no canal, então eu estou começando a cogitar a cortar essa série pra trazer alguma outra coisa, tá? Eu agradeço todo mundo que acompanha a série até aqui, mas realmente eu estou começando a cogitar isso, tá bom? Não vai ser nesse episódio ainda, talvez no próximo, não sei. Vamos dar uma olhada, tá bom? Galera, é o seguinte, tá? Eu tava dando uma olhada aqui na nossa campanha, o que que acontece? Isso aqui, ó, tá acabando, certo? Contudo, eu tenho uma certa quantidade de água armazenada, o que é bem decente. E outra coisa que eu tava olhando aqui também é que nós temos muito, muito, muito combustível, certo? A gente tá produzindo mais do que o dobro do que a gente precisa. Então, eu decidi que eu vou desativar algumas refinarias. Deixa eu desativar essa aqui, por exemplo. Você tá na proteção do laser? Onde tá o laser? Deixa eu achar ele. Não, o laser tá aqui embaixo, né? É, com certeza que lá não está na proteção do laser. Aqui embaixo, eu acho que eu tenho uma que está na proteção do laser, de fato, está. A proteção é 19. Hum, eu poderia desativar duas aqui também. Vamos desativar duas dessas aqui. Acho que tem uma por aqui também. Não, não tem não. Beleza. Eu acho que isso já diminui bastante a nossa produção, né? Eu vou ficar com, basicamente, duas refinarias só de combustível. Eu acho que é mais ou menos isso, nós vamos ficar de olho, tá? Eu desativei quatro refinarias, não, três refinarias. Deve ter mais alguma perdida por aí. Mas, por enquanto, a gente vai assim pra dar uma economizada em água, tá bom? Eu tava dando uma olhada também. Nos condensadores de umidade, nós temos quase que a quantidade necessária pra conseguir nos manter, tá? Ainda não é a quantidade necessária, mas é quase que a quantidade necessária. Eu poderia construir mais alguns aqui e eu acho que eu vou fazer isso mesmo aqui. Vida, condensador de umidade. A gente vai fazer mais uns aqui, tá, galera? Acho que dá pra fazer... Eu meio que gosto dele aqui. Deixa eu ver que jeito vai ficar bonito aqui, galera. Sim, estética é importante. Acho que assim não vai caber todos que eu preciso. Um. Dois. Mais três ali construídos, tá ótimo. E outra coisa que eu vou fazer, galera, é puxar um cabo pra cá, ó. Pra que a gente construa nessas águas aqui. Porque aqui também eu tenho cinco mil e aqui eu tenho dez mil. Então, é um ótimo lugar de extração aqui, tá? Então, primeiro vamos puxar a nossa energia pra cá. Reto, de preferência. Por favor. Vamos vir até aqui, eu acho. Alguma coisa assim. Tá, tá ótimo. Isso aqui, alguma coisa... Ah, não. Crap, crap. Não, 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 não. Assim não. Por favor. Nope. Nope, nope, nope. Beleza. Agora sim. Sim, estética é importante, galera. Tá ótimo. Até aqui. Beleza. E o que que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar também de uma central de drones. Antes... Cadê? Central de drones. Colocar uma central de drones mais ou menos aqui, assim. Acho que aqui, assim, eu tô feliz. Eu sei, eu tô feliz. Ah, não tá pegando lá embaixo. Não queria colocar ela tão aqui embaixo, mas tudo bem. Central de drones aqui. Pum. Vamos construir ela aqui. Deixa eu só olhar uma coisa. E a gente vai colocar um centro de armazenamento aqui. Mas, em geral, acho que por aqui assim dá, né? Certo? Yep. Exato. Ah, essa central de drones aqui, ela precisa de eletrônicos e metais, né? Deixa eu pegar meu commander aqui. Você vem pra cá, você consegue construir essas coisas aqui. Ah, e provavelmente os drones voadores vão entregar as coisas pra cá, certo? Eu acho que é isso, galera. Eu acho que é isso. Let's go! Vamos dar uma olhada na produção de combustível. Como é que ficou? Tem que olhar no próximo sol, né? Você tá indo pra lá, beleza. Aqui eu tenho muitos drones, né? Acho que até é drone demais. Deixa eu 55 drones aí. Eu acho que isso tá ótimo. Aqui eu tenho 20. Vou colocar 5 aqui. Mais um. Pum. Pronto. Aqui como tá? 7. Vou colocar... Vamos pra 8. E aqui tanto quanto tá? Vamos pra 8 também. Beleza. Ok. Tá ótimo. Aqui quantos drones eu tenho? Vou deixar só 5. Não preciso de tantos aqui. Cara, não está acontecendo transporte disso aqui pra cá, né? Não tá? De alguma forma não tá. Isso não é tão bom. E o pior é que eu tenho resíduo de rocha espalhado pelo mundo, certo? Quer dizer, agora eu devo ter pouco resíduo de rocha. Agora eu devo ter pouco resíduo de rocha. Tenho certeza. Vou dar uma olhada aqui no Commander. Como é que ele tá? Um pouquinho mais pra cima, né, Commander? Mais pra cima um pouquinho. Beleza. Assim você tem acesso aos recursos aqui. Aqui já está sendo preenchido de recursos, tá vendo? Então a gente vai começar a construir. Falta metal agora. Os drones voadores trazem pra cá. Cara, drone voador é uma mão na roda. Sério. Nem tô zoando. É muito mão na roda. Ajuda demais, galera. Vamos ver como é que tá a tecnologia? Nós não estamos terceirizando porque a gente tá naquele evento ainda, né? Ok. Eventualmente a gente vai começar a terceirizar. E eventualmente eu vou começar a transformar esse cara aqui também. Em... Poderia colocar um extrator por aqui. Vamos colocar. Só pra a galera ali ter o que trabalhar. Extrator de metais. Só pra galera ter o que trabalhar. Dá pra vocês irem lá, né? Acho que dá. Beleza. E vamos construir aqui também... Cabo de energia. Deixa eu ver como ficaria mais bonito, galera. Na verdade não tem jeito de ficar bonito. Vamos liga aqui. E tá bom. Pronto. Porque aqui já tá acabando mesmo. Então vamos fazer aquilo lá. Só pra essa galera aqui ter com o que trabalhar. Tá ótimo. Beleza. Só pra ver uma coisa. O extrator de metal aqui... Ele produz quanto? Até que produz bem. Até que produz bem. O importante é resíduo de rocha, né? A gente vai precisar. Esse cara aqui realmente não tá trabalhando. O gota. 3.8 resíduos. Ele precisa de 85 pra começar a trabalhar. Falta muita coisa ali. Beleza. Isso aqui já tá construído. Agora eu vou colocar um extrator de água desse lado aqui. Cadê? Extrator de água. Acho que eu vou colocar ele por aqui assim. Tá. De propósito. E a outra coisa que eu vou fazer... Agora... É passar o duto. Gostaria de passar o duto desse lado aqui. Só que eu acho que eu não vou ter cobertura. Ah! Eu tenho. Eu tenho cobertura, sim. Legal. Beleza. Beleza. Ótimo. Aqui... Duto. Vamos olhar aqui, galera. Deixa eu ver se é por aqui mesmo que eu quero passar. Ahn... Até aqui, né? Beleza. Deixa eu ver se tem cobertura dos drones. Maravilhoso. Exatamente isso que eu queria. E aqui ficou conectado? Não parece, né? Energia. Ficou, né? Ficou. Acho que tá conectado, sim. É. Definitivamente tá. Então, o extrator de água tá aqui. Vai acontecer eventualmente. Aqui tá os materiais necessários pra construir nessa região. Isso tá ótimo. O que eu vou fazer... É... Também extrair concreto aqui. Uma grana... Você tá mandando coisa? Manda aí que é nóis. Ah... Eu poderia extrair concreto desse lado aqui. Mas eu acho que eu vou extrair desse lado pra eu colocar o armazém daquele canto ali, galera. Acho que vai valer a pena. Extrator de concreto. Seria interessante colocar ele desse lado aqui pra não... Sujar as coisas. Acho que aqui assim tá ótimo. É. Faz diferença o lugar que eu coloco ele? Não, né? De fato, não. Então, constrói aqui. Beleza. Ah... Eu quero um armazém... Um aterro grande. Aqui, assim. Tá? Faz um aterro grande ali, assim. Assim, eles têm que pegar esse resíduo de rocha e levar pra lá. Você tem visão ali, certo? Ó o God, não tem. Você tem visão até aqui, só. Então, destrói isso aqui. Destrói aquilo ali. Aterro grande. Mais ou menos aqui, então. Ali você tem, né? Tem. Beleza. Ok. Então, tá ótimo. Até aqui tá tranquilo. Acho que esse rover consegue pegar ali. Eu acho, tá? Então, deixa isso aqui construindo. Aqui a gente vai pegar água. Os cabos estão sendo criados. Falta os recarregadores, que eu sempre esqueço. Cadê? Cadê os rechargers? Aqui, estação de recarga. Não tem nenhuma por aqui, em sério. De fato, não. Então, vamos colocar uma deste lado. Uma aqui, que eventualmente eu vou precisar. Uma por aqui. E outra aqui, assim. Pronto. Só vai. Tá ótimo, tá ótimo. Isso aqui é um bom projeto, galera, pra gente. Acho que ele lá acontecendo. Provavelmente a água não vai ser problema. Inclusive, nossa produção. Ela tá dando conta da nossa demanda, né? Mas é porque eu desliguei um monte de... É, agora eu realmente preciso desligar mais uma. Mais uma maquinazinha. Você tá escaneado? Onde que eu achei esse monte de água? Uou, aqui do lado. Ah, bom. Então tá, né? Eu fui buscar essa água lá embaixo. E tem um depósito muito melhor aqui. Tá bom. Beleza. Ok. Tranquilo. Aqui tem 10k de água, se não me engano. Não é isso? É, tá bom. Deixa o extrator aí. A gente poderia aprimorar? Poderia. Acho que não tem muito por que não aprimorar. Aprimora aí que é nóis. Energia tá muito sossegado. Problema com o drone de carga pesada. Onde? Quantos drones tem aqui? Cinco? Mas só que vocês estão entregando coisas aqui, né? Ah, olha os resíduos de rocha chegando aqui, ó. Então esse cara vai começar a ter os resíduos de rocha que ele precisa, né? O cara tá começando a colocar aqui. Se bem que foi um drone maldito aqui e tá roubando. Oh! Para de pegar! Esse lugar aqui precisa mais. Tá zoando? Onde vocês estão levando isso? Aqui, né? Quer saber? Eu deveria desativar essas refinarias. Eu deveria desativar essas refinarias. É, eu vou desativar essas refinarias. Eu não quero manter elas, não. Tá. Não quero manter elas, não. Deixar elas desativadas. Por quê? Porque eu preciso dos resíduos de rocha aqui na terraformação. E dinheiro não tá sendo exatamente um problema agora, então... Acho que tá ok. Deixa eu só... Ah, você tá desconectado. Por quê? Por quê? Isso é ruim, hein? Passar o cabo desse jeito só pra ficar bonitinho. Beleza. Passa aí, hein? Que é nóis. Condensador de umidade trabalhando. Que da hora. Muito da hora. Todo mundo faz o upgrade aí. Certo? Beleza. Faz o upgrade aí pra fazer mais água. A gente tá perdendo um pouquinho de eletricidade à noite. Não tem problema nenhum. Você já começou a pegar aqui. Faz os upgrades aí também. Reservo completo. Ah, você já tá fazendo. Então, beleza. Vegetação adaptada? Boa! Acho que vegetação adaptada, salvo engano, dá 40% a mais de velocidade de crescimento de vegetação. Ou é vegetação diferente? Vamos dar uma olhada aqui. Não, é vegetação diferente. Hum... Preciso de 75% de água e 75% de temperatura. 35, 20, 30... 10 e 20. Tá bom. Então, de alguma forma, eu preciso começar a trabalhar na terraformação de água, né? A gente tem que ver como que faz isso, galera. Cara, eu acho que eu não tenho nada pra fazer isso por enquanto. Eu acho que pra segurar a água, não é isso aqui. É isso aqui. Criação de lagos. Não, também não é. É gerador de campo magnético. É isso aqui que eu preciso. Deixa eu tirar isso daqui e eu vou colocar ele lá em cima. Cadê? Cadê? Ok. Criador de campo magnético. Reduz a perda da atmosfera devido à falta de campo magnético. Não, não era isso também. Ué, como que eu gero água? É isso aqui? Ah, é isso aqui. Libera efeitos especiais, importar gases naturais, melhora a atmosfera e captura asteróides de gelo. Tá, então pera aí. Tira isso aqui. Faz isso aqui primeiro. Aliás, não. Isso aqui e isso aqui. Eu preciso dessas duas coisas, né? Perfeito. Deixa isso aí acontecendo. Preciso daquelas tecnologias lá pra gente continuar o projeto de terraformação. Beleza. Eu coloquei pontos de recarga aqui. Coloquei, né? Tranquilo, então. Tá, os drones estão indo aqui. O money tá aqui. Eu quero... Eu quero um outro ponto de... Na verdade, eu não preciso, né? Ah, eu quero. Vou colocar mais uma aqui. Poder. Mais uma plataforma de aterrissagem aqui. Por aqui, sim. Eu acho que tá ótimo. E eu vou colocar também uma plataforma de comércio aqui. Acho que aqui assim tá ótimo. Pronto. Porque assim a gente vai poder oferecer concreto em troca de outras coisas também, né? E não só os que a gente tem ali. Você tá falando que você não tá conectado? WTF? Lógico que você tá conectado. A um consumidor de água. Ai, sim. Eu preciso conectar ele a pelo menos uma caixa d'água, senão o negócio não rola. Beleza. Vamos criar uma caixa d'água gigante aqui, então. Poderia criar ela mais aqui pra cima, né? Criei. Pegou o laser? Não. Quase. Tudo bem. Whatever. Eu não quero colar ela ali, não. Vai ficar feio esteticamente. Tranquilo, galera. Combustível. Como é que estamos? Estamos produzindo mais do que consumindo. Beleza. É isso que nós gostaríamos. Mais um setor escaneado, sem nada. Esses metais aqui não interessam muito. Deixa eu ver de cá. Ainda não tirou tudo. What? What? Eu escolhi errado naquela hora. Pra mim que tava acabando, mas não. Tem 900 metais ali ainda. Demora aí porque... Porque não, certo? Inclusive, metal talvez seja uma coisa que a gente possa começar a comercializar, galera. Não é uma coisa tão ruim não. Deixa eu ver se tem algum projeto aqui. Aqui tem novas tecnologias. Não. Eu quero que vai lá. Vamos olhar o que esses caras estão comercializando. Comércio. O que você quer? Não. Comércio. 50 disso aqui em troca de comida. Não. Comércio. 50 disso aqui em troca de mil de coisa. Também não. Até porque a peça de maquinário é uma coisa que falta bastante aqui, né? A gente usa muito. E uma das coisas que eu tava vendo aqui é que pra fazer esses apigurentes aqui, galera. Olha como é caro, tá? É muita peça de maquinário. Então, talvez dinheiro ainda seja importante justamente pra fazer essas coisas. Eu já consigo terceirizar, né? Não? Você não pode terceirizar mais pesquisa para a Terra nesse momento, ok? Tá bom. Então vai aí. Elisor, Elis. Deixa eu dar uma olhada. Como estamos aqui. Research complete. Aqui tem vaga. Estou pensando seriamente. Parâmetro global. O que que tá rolando? Dica. A água fornece mais. Não sei o que. A água aumentada pela evaporação de Laos e concluindo projetos especiais. A dica de água fornece mais informações. Hum... É aumentada pela evaporação de Lagos. Então tem que fazer Lagos, é isso? Enviu foguete na expedição para concluir um projeto espacial de terraformação. Informações geracionais sobre isso aqui na enciclopédia, beleza. Novo projeto. Preciso disso aqui e disso aqui. Três sonhos. Resultado. Vai dar 5% de água. Eu gosto dessa ideia. Na tela de abastecimento, você dá um foguete da terra. Você ainda terá que definir a expedição mais tarde. What? Não quero comprar. Eu quero só que você venha. Já que você vai vir... Não, pera. O Mandei tá ocupado. Aquele outro que tá ocupado numa coisa. Eu acho que eu vou... Tem espaço para mais quantos residentes? Para muitos. Eu vou querer mais domos aqui? Talvez. Vou querer desse lado ou desse? Desse lado aqui é impossível, né? Tá bom. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer mais um Instituto Hopkins aqui. Eu não vejo por que não fazer, certo? Cadê? Laboratório de pesquisa. É. Vou fazer mais um Instituto Hopkins aqui, ó. Para gerar pesquisa para a gente, tá vendo? Não vejo por que não fazer. Eu acho que nós temos pessoas desempregadas aqui. E eu realmente acho que vale a pena colocar um Instituto Hopkins ali. E qualquer coisa, esse lugar aqui também cabe muitas pessoas agora. Pelo menos 18, é isso? Ah, 18 pessoas. Eu posso chamar mais alguns cientistas da terra. Na verdade, vamos fazer isso. Gente, passageiros. Exatamente. Cientistas e pessoas sem especialização. Tá ótimo. Tá ótimo. É exatamente isso que eu quero. Lancei. Lancei. Eu quero que esses caras venham para cá. Deixa eu setar um comércio aqui. O que eu estou importando? Eu estou importando concreto. E eu gostaria de receber... Sei lá... Eletrônicos, talvez. Peça de maquinária. Eu não acho que isso aqui vai acontecer, mas... Enfim. Quantidade. O máximo. Pronto. É isso. O que esse cara está fazendo aqui? Nada, né? Só está parado aí. Beleza. Aqui... Esses rovers. Esse rover. Ele pode voltar para cá. Ajudar na descarga das coisas aqui e tudo mais. Esse cara aqui não está... Fazendo o que ele deveria fazer. Aqui já tem bastante... Cara, o que está rolando? 139. Tá. Assim. Sei lá. Esse trator RC era para estar trabalhando aqui. Para mim não faz muito sentido. Tipo... I don't know. Fora do alcance de comando de drones. O comando de drones está aqui, pô. Está zoando? Deixa eu colocar mais um ali. Só para ver de qual que é. Cadê? Comando de drones. Vou colocar mais um aqui. Só para ele não... Não zoar. Faz mais um aqui. Aí eu quero ver. Nem deveria. Estou desperdiçando comando de drones aqui. Mas tudo bem. Faz aí que eu quero ver. Beleza. Em teoria, daí está ao alcance de comando de drones, né? Em teoria, isso aqui quem deveria fazer é o trator. Eu não entendo. Eu não sei porque essa terraformação ali não está funcionando. De verdade. Eu não sei. Eu consigo construir lagos agora? Não. Não consigo. Aparentemente, eu não habilitei nada novo. Eu só posso ter uma mina. Não posso ter mais que uma. Interessante. Beleza. Zero candidatos. Ok. Recompetitorismo. Nada. Tranquilo. Cara, está muito legal isso aqui ficando verdinho assim. Marte toda terraformada deve ser bem legal. Alguém? Vocês já terraformaram, Marte? Alguém aí que joga? Vocês já terraformaram completo? Deixa eu colocar isso aqui como prioridade. Contro clique. Vamos colocar isso aqui como prioridade. Eu vou habilitar dois turnos de trabalho aqui, pelo menos. Deixa a galera trabalhar aqui. Eu acho que aquilo ali é um pouco mais de prioridade do que essas minas, por exemplo. Vou habilitar os três turnos. Deixar com baixa prioridade. Baixa prioridade. Aqui. Baixa prioridade. Três turnos. Também habilitados. Beleza. Tá ótimo. Que isso? Passageiros. Beleza. Chegou. Tranquilo. Deixa esse cara chegar aqui e nós vamos mandar ele pra outra aventura. Cara, eu vou precisar de um pouquinho de peças de maquinário. Tô sentindo que a gente não tá fazendo a quantidade de peças de maquinário. Agora chegou, beleza. Não sei. Tô sentindo que a gente não tá fazendo a quantidade. Ah. Por que a gente não aprimorou aqui ainda, né? Acho que faz essa de manutenção, mas produz aquilo ali. Beleza. Isso aqui. Também por algum motivo não aprimorei. A fábrica de polímero tá aprimorado? Tá. Ok. Bom, isso explica então. O que tá acontecendo? Eu deveria... Eu deveria desativar algumas hélices dessas. De verdade. Tipo, a atmosfera aumentada, diminuição de terraformação, plantas especiais. Beleza. Eu deveria, por exemplo, isso aqui. Nem quero isso aqui mais. Vamos economizar essas hélices aqui. Aqui tem seis hélices. Colônimos com saudade da terra. Quem? Por quê? Por quê? É o Gustavo Cavalcante. O que aconteceu, meu querido? O conforto tá lá embaixo. Mas esse lugar aqui é um dos lugares de maior conforto do domo. Tá zoando? 73 de conforto, pô. Eu acho que esse lugar aqui é o domo com maior conforto. De verdade. Não. Isso aqui tem 79. 65. 68. Nem esse aqui que tem uma vista tá tão confortável. Olha lá. 63. Sei lá. O Anxia tá abastecido. Pera aí, Anxia. Pera aí que você vai vir pra cá. Iniciar a expedição. O Anxia vai vir pra cá. Só vai. Prepara ele aí que é nóis. Carrega ele aí e só vamos. Falta peça de maquinário. 15 peças de maquinário. Eventualmente vai acontecer. Esse cara aqui tá fazendo? É você? Sentir esse estrenado. Cara, você não tá muito feliz, não. Vou ser muito sincero. Boa Europa. A gente aceita. Mandei. Manda polímero pro nosso. Depósito esgotado aqui. Beleza. Então... Recupere isso aqui. Recupere isso aí que a gente não precisa mais. Tá tudo desativado. Tranquilo. Produção de... De metais raros. Não está tão alta. Mas tá ok. Tá? Mas tá ok. Eu não vou... Me estressar com isso. Eu já consigo terceirizar? Yay! Finalmente. Meu Deus, que demora. A grana basicamente vai precisar pra gente continuar terceirizando coisas. Por que inativa? Tá zoando? Ativa tudo aí. Cara, será que esses negócios... Não, você tá zoando. Oh my God. Ativa tudo aí, pô. Por isso que a produção tá baixa. Você explica. Produção de energia tá ok, né? Tá bem ok. Eu tô quase desativando algumas dessas aqui mesmo pra economizar isso aqui. Vamos desativar você. Já tá quase precisando de reparo. E você também, vai. Desativar aí. Beleza. Como é que tá aqui? O concreto tá tranquilo. Tá de boa também. Galera, não tem nem o que falar, né? Não tem nem o que falar. Acho que tá indo. Vou olhar aqui. Terraformação. Gerador de campo magnético. Vamos fazer um aqui. Não dá pra fazer aqui? Que pena. Tá. Será que eu consigo fazer ele de cá? Ficaria legal aqui. Vou fazer gerador de campo magnético aí. Boa. Ahn... E só, né? É isso. Eu sei que aqui ele não tá protegido, tá, galera? Mas... Eu realmente quis colocar ele ali. Não, malia encontrada. Mas não tem problema. Nosso cara tá no automático. Ele já tá pesquisando ali. Olha que malandro. E é isso, né, galera? Mais uma research complete. Justamente a de criação de lago. Agora eu consigo criar lagos. O que eu preciso? Concreta e peça de maquinário? Sério? Consome 10 de água. Uau! Nossa! Olha o tamanho disso aqui, galera. Grana chegando. Consome 10 de água. Tá. Vamos fazer um laguinho menor? Se bem que quanto maior o lago, em teoria, mais rápido ele é exatamente. 1, 0, 3. É, quanto maior, melhor aqui. Pra ser muito sincero. Vou tentar fazer um aqui, então. Dá pra colocar um exatamente aqui, ó. Breakthrough, boa. A gente já vai olhar o que que é. A gente tá com baixo armazenamento de coisa. De boa. Deve fazer um aqui também, né? Mas eu quero um por aqui, pra ficar legal. Eu poderia... Deixa eu ver isso aqui, galera. Um segundo. Galera, é o seguinte. Eu acho que eu vou fazer dois lagos, só pra ficar legal. Vou colocar um de cá e outro de cá. Já que a gente descobriu muita água, né? Eu vou abusar aqui um pouquinho da quantidade de água que eu tenho. Então, vamos fazer o primeiro lago desse lado. Vai ficar legal, galera. Vai ficar legal. Dois lagos gigantes, tá? Dois lagos gigantes que eu quero. Aqui tem que ser... Assim ficaria melhor, na real, né? Ficaria mais fácil de eu conectar. Quer dizer, na verdade, não. Acho que aqui fica mais fácil de eu conectar. Na real, de todo jeito, fica complicado de eu conectar. É, em teoria... Em teoria, eu não preciso disso aqui. Recupere isso aqui. Em teoria, eu não preciso disso aqui. Recupere isso aí também. Em teoria, eu só preciso passar o duto agora, né? Poderia se dedicar. Quase deu. Em teoria, dá pra fazer assim. Então, deixa o lago acontecendo, né? A gente vai gastar muita coisa aqui, muito concreto e tudo mais. Mas vai ser legal, tá? E aqui tem outro lago também que a gente vai conseguir fazer. Qual que é o problema de ter lago agora? Não tem atmosfera. Então, eu não consigo segurar a quantidade de água. Mas eu quero ver como isso aqui vai funcionar. Eu realmente quero ver como isso aqui vai funcionar. Nosso tratorzinho já tá trabalhando aqui. Depois ele vai trabalhar aqui. Ele começou a fazer o projeto aqui também, tá vendo, galera? Depois que eu coloquei o comando de drone aqui, ele começou a fazer as coisas corretas. Então, ou seja... Isso aqui tem que tá coberto pelo comando de drone. Quer dizer, não é verdade, né? Porque ele tá fazendo aqui e não tá coberto. Sei lá. Sinceramente, não entendo. O importante de ver também é o seguinte, galera. Os dronezinhos, eles também fazem o trabalho aqui, tá vendo? Eles também trabalham pra deixar o terreno plano. Então, vamos fazer um lago aqui, outro aqui. E seria legal colocar um aqui também, né? Planificar esse lugar e fazer o lago. Seria bem legal. Legal. Então, a gente fez o negócio. Conectou. Será que vai encher de água? Não sei, né? A gente tá jogando água ali. Será que vai ter água na atmosfera? Não sei. Mas é isso. O fato é... Criamos um lago. Tô gastando muita energia. Uau! Talvez a gente precise de mais um. Depois a gente vê isso, galera. Galera, eu vou encerrar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Mais um prazer em ter vocês comigo. Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.